Tomara que você volte depressa Que você não se despeça nunca mais no meu carinho E chore, se arrependa e pense muito Que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho Tomara que você volte depressa Que você não se despeça nunca mais no meu carinho E chore, se arrependa e pense muito Que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa E que a ausência não dá paz O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama E não se despaz Tomara que você volte depressa Que você não se despeça nunca mais O meu carinho E chore, se arrependa e pense muito Que é melhor se sofrer junto Que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa Que a ausência não dá paz O verdadeiro amor de quem se ama É semente gatuna Que não se despeça E a coisa mais divina que é o mundo É viver cada segundo Como nunca mais O verdadeiro amor de quem se ama É semente gatuna Que não se despeça E a coisa mais divina que é o mundo É viver cada segundo Como nunca mais É viver cada segundo É viver cada segundo É viver cada segundo Música Quiet nights and quiet stars Quiet chords from my guitar Floating on the silence that surrounds us Quiet thoughts and quiet dreams Quiet walks by quiet streams Climbing hills where lovers go To watch the world below Together We will live eternally In this mood of reverie Away from all the earthly cares Around us My world was dull each minute Until I found you in it And all at once the happiness I knew Became this quiet night of loving You I 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